Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos telespectadores, os que nos assistem através da TV Câmara, canal 16, através do Facebook, um bom dia a todos. Bem, eu trago hoje aqui o assunto, que eu chamo de descasa da prefeitura. De janeiro até o dia de hoje, eu tive que fazer 104 indicações, 104 pedidos de moradores da cidade de Caxias do Sul. Eu trouxe aqui hoje três casos para que nós possamos falar sobre só três casos, de 104. Aqui estão as 104 indicações que foram feitas por essa vereadora, além de alocaxias, além de processos administrativos. Eu gostaria que fosse passado o vídeo, o primeiro vídeo. Quem conheceu a estação férrea do desvio isso, infelizmente hoje ela está assim. Tem volume? Vamos ver então. Eu recebi... Boa tarde, Gladys. Olha só, só para a gente deixar registrado aí, não sei com qual setor que a gente tem que falar, a gente liga na prefeitura, mas ninguém nos dá retorno de nada. Mais um dia aqui com queima de lixo aqui na casinha antiga aí da estação férrea. E é um movimento intenso, né, de catadores aí, o pessoal entra e sai com lixo e usando droga. Está bem... Boa tarde, Gladys. É outro dia. Olha só, só para a gente deixar registrado aí, não sei com qual setor que a gente tem que falar, a gente liga na prefeitura, mas... Ah, eu mesmo? Mas tem dois vídeos. Foi dia 12 e dia 13. Oi, Gladys. Hoje dia 12, igual ontem, ó. O segundo dia consecutivo agora. Então, eu quis mostrar esse vídeo para vocês, porque eu recebi de um empresário aí de fronte à estação. Bom, nós temos aqui um termo de compromisso, Bens Imóveis, número 001 de 2011, que entre si celebram o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o município de Caxias do Sul, no dia 3 de março de 2011. O que diz o contrato, eu separei alguns itens aqui, considerando a necessidade de valorizar a história da cidade e região, mediante o resgate da memória, incentivar a pesquisa, organizar parte da história, ampliar e democratizar o acesso da população à cultura, e bens patrimoniais e da ferrovia da cidade de Caxias do Sul, visando proporcionar a melhora da qualidade de vida da população, via desenvolvimento de um projeto inclusivo, acessível, com estímulo à participação cidadã que ofereça a qualquer transuente da cidade de Caxias do Sul. ao professor e ao estudante, a experiência de visitar e conviver com o espaço cultural que aborda a memória local e a natureza. nós falávamos de que esse contrato existe, mas garanto que não é de conhecimento da atual administração. O pior, o pior é o que diz o morador, Gladys, por favor, com quem nós vamos falar? Se a prefeitura não nos dá retorno, caro amigo, eu também não tenho retorno, porque no dia que tu me passou esse vídeo, eu passei para todos os secretários, inclusive para os vereadores de oposição, aliás, desculpa, os vereadores da situação, ninguém me respondeu, ninguém deu bola, ninguém está nem aí para o que está acontecendo. Permite a parte, o senhor da classe. É patrimônio histórico. E a gente chama a atenção, se nem isso chama a atenção do Poder Executivo, nem a falta de vagas, nem a saúde... Permite a parte, o senhor da classe. Só um minutinho, já vou conceder. Eu quero dizer assim, incluindo no capítulo 3, a área 3 do leito ferroviário entre as estações Forqueta e Caxias do Sul. Na linha 3ª, incluindo a antiga estação do Desvio Risso, localizada na rua Cristiano Ramos de Oliveira, e o terreno do Triângulo de Reversão. Eu quero dizer, senhoras e senhores, que só para esse caso, esse ano, esse ano, nós fizemos, pedimos coleta de lixo, fizemos um, dois, três alocaxias, indicação, uma, duas indicações, solicitamos placas de proibido colocar lixo, abrimos um processo administrativo, fizemos ligação para a Codeca e mandamos agora, então, essa semana, um ofício para a Compac. Nós não sabemos mais o que fazer. Quem pediu a parte? Passeu a parte, vereador. Muito obrigado, vereadora Gladys. Olha, situação extremamente triste. É uma mistura aí de revolta com tristeza. é a situação da antiga Estação Férrea do Desvio Risso. Se percebe aí um total descaso, um total desleixo da administração municipal. Vossa Excelência traz um documento oficial do Instituto de Proteção ao Patrimônio Histórico da União com a Prefeitura, no sentido de preservar e resgatar a memória daquele local. Do jeito que está, não vai sobrar nada, vereadora Gladys. Do jeito que está, não vai sobrar absolutamente nada deste que é um patrimônio histórico, que teve estreita relação com o desenvolvimento do município. O vereador Eloy há pouco ocupou a tribuna, fazendo todo um resgate histórico da nossa cidade, do desenvolvimento. E tudo ocorreu de 1910 para frente, com a chegada do trem em nossa cidade. Então, nós precisamos, em última análise, vereadora Gladys, como forma de ter uma ação de preservação, de restauração, nós vamos ter que reunir ali a Associação de Moradores, alguns empresários, quem sabe o curso de Arquitetura e Urbanismo, pelo menos para colocar tapumes ao redor dos restos dessa edificação histórica, porque, senão, nós vamos perder o que está aí. Mais um incêndio desses, as paredes vêm abaixo, o que é extremamente triste e revoltante. Eu acredito que... Eu não sei, eu já acho que não tem mais nem salvação, vereador Toico, porque na administração passada nós tínhamos colocado os tapumes. Então, só para lhe dizer que os tapumes também não estão resolvendo. E agora é assim, queima de colchão, lixo... Não, agora. Agora, eu tenho pedido esse ano, porque até então nós tínhamos os tapumes lá. E agora está desse jeito. Só nesse ano nós temos todas essas solicitações. vereador Felipe, seu a parte. Vereadora Gladys, é importante... Pequena parte, vereadora Gladys. ...essa sua colocação, até porque, em 2011, quando teve a assinatura desse convênio, a senhora lembra muito bem, existia uma invasão, inclusive, no local. Para não dizer que, ah, isso foi... é sempre assim. Não é sempre assim. Em 2011, quando foi assinado esse convênio, existia uma invasão no local, e o município removeu as famílias, recolocou elas, inclusive instalamos um parque de diversões para as crianças na área ao lado, que compreende essa área. Então, essa de dizer, ah, foi sempre assim, não é verdade. A situação como está hoje, e para o senso comum é muito fácil, ah, derruba, prédio velho, não tem nada de serventia, só para reunir marginal. Essa é a visão do senso comum. O município tem o dever de preservar essas áreas. Tem o dever de cumprir esse contrato, esse convênio assinado aí com o IPHAN. Isso é muito sério. Isso é a história de Caxias do Sul que está aí exposta. Então, a senhora está de parabéns por trazer esse assunto. Acho que o seu último recurso é a tribuna, não é? É a tribuna. É a tribuna. O seu último recurso é a tribuna. E a gente espera que, ao menos, a Secretaria da Cultura e do Planejamento façam uma visita lá e vejam ao vivo a situação. Vejam ao vivo a situação. Obrigada, vereador Felipe. Eu sou a parte, vereador Renato. Então, bem rapidamente, vereadora Gladys Friis, a gente entende a sua preocupação, ela é legítima, é um patrimônio histórico. Uma parte, vereador. E o que o vereador Felipe Grememay falou, o município tem o dever. Sim, o município tem o dever, como o Estado também tem o dever, a União tem o dever de fazer várias coisas. A questão é a condição e a prioridade nesse momento. Eu só quero deixar registrado que esse tipo de coisa sempre aconteceu, inclusive quando a senhora era superfeita lá no desvio risco. Na época, nós tivemos várias reclamações. E pode ter se tomado algum tipo de providência, mas isso volta a acontecer. A senhora mesmo falou isso aí, que foi colocado os... Tapumes. 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 E o pessoal retira e queima os próprios tapumes que colocam lá. É bem complicado. Mas parabéns pela sua fala, só que é uma situação que já é... Obrigada. Bastante conhecida, inclusive, da senhora. Muito obrigado. Exatamente. Mas é por isso que eu trago isso a público e nunca ficou desse jeito, não é, vereador? Agora está em ruínas mesmo. Nós tínhamos o controle com os tapumes, olhávamos, chamávamos o pessoal da guarda, a codeca, o meio ambiente. Então, a gente estava de olho sempre. Agora a gente não tem retorno. Para o senhor mesmo enviei o vídeo para ver se recebia algum retorno. Ninguém deu importância para isso. A sua parte, vereador. Vereadora Gladys, eu gosto muito de uma frase que diz que o errado é errado mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo é certo mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu adoro essa frase. Serve muito bem para as explicações do governo para as coisas que não andam. Quer dizer, é errado porque todo mundo fez errado. Não, está errado, mesmo que o outro governo não tenha melhorado, faça-se as coisas certas. Problema antigo ou não, pouco interessa. O problema é que tem uma situação aí. A vereadora está trazendo uma situação e mais grave do que essa questão de preservação, a vereadora Gladys, que a senhora faz muito bem em tocar no assunto, é o fato de a senhora mandar o vídeo e uma situação que envolve patrimônio histórico para todos os secretários e ninguém responder. Quer dizer, os secretários recebem dinheiro público, estão revestidos de cargo público, têm que prestar conta das suas ações, têm um telefone celular pago com dinheiro público e eles não respondem nem um ok, nem aquele emotion lá, como é que chama, aquele bracinho, ou uma oração, alguma coisa, ou um dedinho para dizer assim, um joinha, recebi, nada. Então, essa é a prova de que realmente, revestidos de cargo público, não há respeito com os vereadores. Não precisa dizer, olha, vou resolver ou não vou resolver, pelo menos respondam, já que a vereadora está fazendo o seu papel de fiscalizadora, de fiscalizadora, e envia isso para o poder público. E, às vezes, quem é culpado, o vereador acaba dizendo, não, não fez nada para resolver o problema. Mas, quero parabenizar a senhora pela sua fala. Obrigada, vereadora. Eu vou corrigir, porque o único secretário que respondeu que não era com a secretaria dele foi o secretário de obras, que não era da secretaria dele. Consegue a parte, vereadora? Seu a parte, então, vereadora, é disso de... Vereadora Gladys, antes da senhora retomar um outro assunto, o trem remete... Estava falando aqui o vereador Alberto Menegucci que o trem remete ao tempo de quartel, quando a gente via passar ali pelos trilhos, na época de 83. E é história. O que nós não podemos instalar aqui em Caxias é o sempre foi feito assim. Está errado. E tem um outro perigo muito grande nesse resgate que a senhora faz. É vidas. Daqui a pouco, daqui a pouco, num desses incêndios vai morrer gente ali. Então, é uma preservação cultural. Um povo que não preserva a sua cultura não tem história. Não podemos, vereador, infelizmente, não adianta a gente querer justificar um injustificável. Tem que ter um olhar diferenciado. No mínimo, a cultura tinha que estar lá verificando. Olha o lixo, manda para a Codeca dar uma olhadinha, ações preventivas, porque, se o local for bem cuidado, inibe a presença das pessoas que fazem isso, porque, se o local está bem cuidado, não vão lá. E, se foi feito assim no passado, está errado. Errado, é errado. Então, o que tem que fazer é o seguinte, primeiro, parabenizar a V. vossa excelência pelo resgate. Se não tem o que fazer, então, se tome uma decisão e, daqui a pouco, se não dá mais para a recuperação, manda alguém lá fazer um apanhado técnico e, se chegar no consenso que não tem mais o que fazer e, daqui a pouco, passa alguém ali e derruba na cabeça de alguém, então, fazer o quê? Se tira de lá. Tem poucas varedes ali. Então, essa sua situação parece bobagezinha, mas, às vezes, a gente não dá vazão na rotina é nas pequenas coisas que fazem as diferenças. Parabéns pelo seu pronunciamento, vereador. Então, só para encerrar esse assunto, nós pegamos aqui na biblioteca da Câmara o livro Patrimônio Ferroviário do Rio Grande do Sul e, na página 222, tem a foto da estação. Nós vamos mostrar um outro videozinho, então, que também é referente a uma situação que a gente não consegue solucionar. Uma moradora mora ao lado de um terreno baldio. O terreno baldio, não sei se tem uma nascente, o que que tem. É feita a denúncia no urbanismo. Olha a água que acumula aí. o morador vai até o local, ele tira um pouquinho da água, como a moradora vai relatar, e logo chove ou não sei de onde aparece tanta água e fica um metro, um metro e meio de água. Essa moradora, ela resgatou uma criança que foi pegar a bola, caiu ali. Então, assim, também aqui fazem, mesmo o início do ano que a gente está solicitando. A gente pediu para que a Secretaria do Urbanismo tome providências. Tem o vídeo da dona Neuza aí, ao áudio, desculpa, que ela mandou para mim, no atos. isso aí. Oi, Tânia, já perguntei. Não é esse. Ó, Gladys, ela chegou 15 para... Bom, então, enquanto a Carla, vamos ver se a Carla consegue localizar, nós vamos falar dessa outra senhora. Eu mostrei outro dia o primeiro áudio dela, mas eu gostaria que os senhores e senhoras escutassem todos os áudios, porque vai dar a dimensão de quantas pessoas esperam. Desculpe, isso aí é lá na UPA. Pode botar a Carla. É lá na UPA. Oi, Gladys. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Viu, Gladys? Eu sei que hoje é domingo, mas uma coisa é que nós vamos ter que resolver isso aí com o gestor lá. Olha, é 7h15 da noite. A minha nora foi para lá às 9h da manhã. Então, até agora sem almoço. Ainda não foi atendido. O gestor tem que dar um chego lá para ver o que está acontecendo. o que está acontecendo. O gestor tem que dar um chego desculpa, Gladys, te dar uma informação porque hoje é domingo, mas desse jeito aí não sei o que está acontecendo. E que lá de desculpa, isso aí é lá na UPA, viu? E que lá de desculpa, isso aí é... Oi, Tânia, eu já perguntei e ela falou que faz mais de uma hora que eu perguntei. Ela falou que tinha 10 pessoas na minha frente ainda, mas chega em 12 coisas, passa tudo na frente, né? Então, não sei. Mas eu vou pedir de novo porque eu estou assim, ó, sem hora. Oi, Tânia. Ó, Gladys, ela chegou 15 para as 9, chegou em casa do mesmo jeito, não foi atendido e está sério o problema lá. Bem, eu quis, então, senhoras e senhores, colocar de que forma de que forma a administração está trabalhando direito. Eu trouxe apenas três casas aqui. A UPA, ela, a pessoa foi às 9 da manhã, chegou em casa às 9 da noite sem ser atendida. A questão ali da água é grave por causa das crianças, né? O mosquito faz seis meses que a gente pede providências e nada. E a estação, que é nosso patrimônio também. Nós também não sabemos mais a quem recorrer. Indicação também não vale nada, né? Porque eu acho que vai ou para a gaveta ou para o lixo. Então, cadê o prefeito, cadê os secretários? Vamos cuidar melhor da população. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. E aí, e aí, Obrigado.